A fúria é uma chama Não apaga, infama Você não vai conseguir tirar minha calma Esse é meu segredo, tô sempre com raiva Doutor Bruce Banner, um grande cientista renomado Mas não me enfrente, vai se arrepender se eu ficar irritado Nunca quis ser assim, o outro não tem fim Será que sou ruim? Mente ao monstro de mim Quando isso vai acabar, não sabe como é difícil Até tentem me matar, mas nem isso eu consigo Uma voz na minha mente, minha raiva alimenta Minha pele ficando crazy Eu sou um homem Minhas mãos destroem Não sou um herói A criatura mais forte que caminha sobre a terra Bomba relógio Eu não controlo O que eu não posso Agora não tem volta Não me diga Fuja porque agora O monstro eu sou Assustador eu sou Contra mim no loot O incrível Hulk Não me diga O monstro eu sou O monstro eu sou O monstro eu sou O monstro eu sou Assustador eu sou Contra mim no loot O incrível Hulk Não me diga O monstro eu sou 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 Esmaguei Loki tantas vezes Faz troco Minhas mãos já derrotaram deuses Faz troco Quebrando os meus oponentes Faz troco Vou devastar tudo na frente E eu te ardeço E a vitória vai ser dente E eu te morto Você vai pagar Saiba que eu vou me vingar Eu vou te mostrar o tamanho da minha força Eu sou saber que o bagão Sou culpa Sou perido nem portilou Sou culpa O incitivo eu rebativo O profissional é o impossível Ele incrível Eu fico em vencedor O mito no seres vivos Obispo inatengível O químico Corrupilos horrível Eu roubo ativo Ei senhoras do que eu vivo Um bom tempo comigo Agora não tem volta Não me diga Suja porque agora Viva esse só O meu nome O monstro é o sol, o assustador é o sol Contra mim no lute, o incrível O monstro é o sol, o assustador é o sol Contra mim no lute, o incrível O monstro é o sol, o sol, o assustador é o sol, o assustador é o sol Ei! Seis minutos! Se de nem escace nos beats, tarde em hits Ruma um seis minutos, vem! A fúria é uma chama Não apaga em fama Você não vai conseguir tirar minha calma Esse é meu segredo, vou sempre com o raro Um gênio, um playboy Cruzando o céu de vermelho e amarelo Um guerreiro, um super-herói O maior vingador, eu sou o homem de fé Eu vou lutar pelo bem, não importa contra quem Nossa terra vingarei